Comprei uma passagem só de ida Pra evitar a dor da despedida Qual será a próxima decepção Que tu vai aprontar com o meu coração Só não posso acreditar Que já tem outro em meu lugar Pode sorrir, pode chorar Que eu já tô em outro patamar Escuta a porra, escuta a porra Pode ficar com ele que eu já tô em outra Escuta a porra, escuta a porra Não há ilusão na traição, tu só pagou de boba Escuta a porra, escuta a porra Pode ficar com ele que eu já tô em outra Escuta a porra, escuta a porra Uma ilusão na traição, tu só pagou de boba Então pra que se iludir Você não dá pra confiar O peito fica cicatriz Que nunca vai poder sarar Comprei uma passagem só de ida Pra evitar a dor da despedida Qual será a próxima decepção Que tu vai aprontar com o meu coração Só não posso acreditar Que já tem outro em meu lugar Pode sorrir, pode chorar Que eu já tô em outro patamar Escuta a porra, escuta a porra Pode ficar com ele que eu já tô em outra Escuta a porra, escuta a porra Uma ilusão na traição, tu só pagou de boba Escuta a porra, escuta a porra Pode ficar com ele que eu já tô em outra Escuta a porra, escuta a porra Uma ilusão na traição, tu só pagou de boba Então pra que se iludir Você não dá pra confiar O peito corre a cicatriz Que nunca vai poder sarar O peito corre a cicatriz Que nunca vai poder sarar O peito corre a cicatriz Que nunca vai ter vidro Porra, escuta a porra, escuta a porra E aí